Abre aí, amor. Arrozinho. Arroz com legumes. Mas tá muito frio aqui. Tá muito frio, né? Meu Deus. Tá muito frio aqui. A gente tá fazendo nossa jantinha. Ó, sabadinha. Tem franguinho aqui, ó. Franguinho. A gente vai se virando. Graças a Deus. O Senhor nos... O Senhor nos provém. Né? Ô, Mustafa. Obrigado. I love Brazil. Viva lá, Brasil. É, meu Deus. Eu não tenho raiz. Eu não tenho...